O deputado líder do governo do PTN, Júlio César Filho, deputado, tem mais um equipamento de saúde sendo entregue na região do Carerê. É importante para somar mais o que já existe lá, né deputado? Com certeza. Dentre os vários equipamentos de saúde de todo o estado do Ceará que estão sendo inaugurados, nós vamos ter a felicidade de inaugurar mais uma UPA, a 21ª UPA, que o governo cidão nos entrega no estado do Ceará. Ressaltando que em Fortaleza já são seis UPAs que estão em pleno vapor, em funcionamento, dando um grande suporte aos hospitais já existentes e, é claro, no caso de Juazeiro, ao Hospital Regional do Carerê, que com certeza está realmente desafogando a grande demanda que vinha para os hospitais em Fortaleza. Deputado, um investimento de quase mais de 5 milhões de reais. O governador realmente está querendo, até o final do governo, deixar um legado na saúde para os cearenses como um todo, né deputado? O estado do Ceará, até o final do governo, ele terá a maior estrutura em termos físicos de saúde do Brasil. Juntando policlínicas, unidades de pronto atendimento, hospitais regionais, nós vamos ter quatro. É claro que nós vamos aí ter dois já entregues, temos um em construção e outro que já está destinado para a região metropolitana. Temos aí o hospital, vários hospitais da Rede Pública de Saúde de Fortaleza vinculados ao governo do estado, além das policlínicas, dos centros de especialidades odontológicas, que darão um grande suporte, ajudando as prefeituras do interior através de consórcios, mas dizendo que essa política de saúde do estado do Ceará ela trará uma grande revolução na qualidade de saúde pública desse estado. E isso tudo a médio e longo prazo, já que essas estruturas estão ficando prontas. Nesses sete anos de governo do Cid Gomes, tivemos um grande salto de qualidade, com certeza.